Vou a noite ver, senhoras e senhores 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 Vim pra ficar Chego e dá um confere Sou o que o povo prefere Meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve Ao mesmo tempo que ferve A batida me causa febre Aquecida nada interfere Me preparo pra embarcar Eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendi quero aproveitar Sem desistir e sem medo de errar Ganhando excesso sem despeçar Se se identifique então se posicione Quem é real não se expande É os excessos, som bem altos nos emocione Os excessos são bem altos Os excessos são bem altos Os excessos são bem altos se emocione Culturas ginga dos gírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e trânsito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tenho disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pronta Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Eu sei se o som bem alto, eu sei se o som bem alto Eu sei se o som bem alto, se emocione Eu sei se o som bem alto, eu sei se o som bem alto